Rap, Venom, somos Venom, somos Gauss, cadê os meus personagens, você, bom, você só tem só duas oportunidades, você, você é, você tem medo, eu não tenho medo, você vai sempre ser medroso, você sim, você já foi derrotado, montão, de vezes, eu não sou fraco, você, o seu poder é fraco, você é fraco, você passou dos emitidos, você vai ser pagado do manifestador do inimigo também, sim, fim, fim da batalha de Eppie, e o Venom, riu de medo, e conseguiu recuperar esses personagens, fim, e feito pelo Mega Aranha, Mega Aranha Superior, feito com a ideia de retrazer o Venom de volta.